O que eu canto, de coração, o que eu canto, não em vão, viverei para ti, eu me entrego a ti. Rei de Majestade, eu tenho um desejo, é estar contigo, Deus, é estar contigo, Deus. Jesus, tu és o meu salvador, e para sempre e sempre eu te darei meu louvor. O que eu canto, de coração, o que eu canto, não em vão, viverei para ti. Eu tenho um desejo, é estar contigo, Deus, é estar contigo, Deus. Jesus, tu és o meu salvador, e para sempre e sempre eu te darei meu louvor. Jesus, tu és o meu salvador. E para sempre e sempre eu te darei meu louvor. Majestade, eu tenho um desejo, é estar contigo, Deus. Jesus, tu és o meu salvador, e para sempre e sempre eu te darei meu louvor. Jesus, tu és o meu salvador, e para sempre e sempre eu te darei meu louvor. Amém. Todo o nosso louvor para sempre, ao Rei de Majestade, aleluia. Ao Deus que é bom, amém. Quem tem um Deus bom nesta noite? O meu Deus é muito bom. É por isso que eu venho à sua casa para junto com vocês louvá-lo e celebrá-lo. Amém. Amém. Vamos cantar bem alto para toda a gente ouvir. Eu vou cantar bem alto para toda a gente ouvir. Acerca da bondade que sempre tens por mim. Tua misericórdia enche todo o meu ser. Grande é o teu amor. Vou cantar porque tu és bom. Vou dançar porque tu és bom. Vou gritar porque tu és bom. Tu és bom. Bom para mim. Tu és o Senhor. Não há nada nem ninguém que se compare a ti. A terra e o vasto céu espelham esta verdade. Mesmo na minha noite eu vejo a tua luz. Grande é o teu amor. Vou cantar porque tu és bom. Vou dançar porque tu és bom. Vou gritar porque tu és bom. Tu és bom para mim. Vou cantar porque tu és bom. Vou dançar porque tu és bom. Vou gritar porque tu és bom. Tu és bom. Com o meu louvor irei proclamar. Tu és bom. Tu és bom. Tu és bom. Faça chuva ou sol. Irei celebrar. O quê? Tu és bom. Tu és bom, Senhor. Tu és bom. Sim, tu és bom. Com o meu louvor irei proclamar. Tu és bom. Tu és bom. Tu és bom. Faça chuva ou sol. Irei celebrar. Irei celebrar. Tu és bom. Sim, tu és bom. Sim, tu és bom. Vou cantar porque tu és bom. Vou dançar porque tu és bom. Vou gritar porque tu és bom. Tu és bom para mim. Vou cantar porque tu és bom. Vou dançar porque tu és bom Vou gritar porque tu és bom Tu és bom, bom para mim Sim, tu és bom, Senhor E a tua misericórdia para todo o sempre Te louvamos, Pai de amor Aleluia Amém O nosso Deus é muito bom Glória ao teu nome, Jesus E é bom também estarmos aqui na casa de Deus, amém Por isso eu vou pedir só para acenderem as luzes Dois minutinhos E vamos virar para a pessoa que está ao seu lado E dizer assim, é muito bom estar aqui contigo Amém É o final da semana de trabalho para muitos É o início de férias para outros Amém A Rita está ali, yes Graças a Deus Mas é bom estarmos na casa do nosso Deus, amém E dizer para Deus Muito obrigado pelo teu amor Por aquilo que tens feito em mim Amém Amém A Rita está ali, dá para o seu lado Eu olho para a cruz E para a cruz eu vou Do Teu sofrer falar Da Tua obra vou cantar O meu Salvador A cruz mostrou O amor do Pai O justo Deus Pela cruz me chamou Gentilmente Me atraiu e eu Sem palavras Me aproximo Quebrantado Por Teu amor Pelo Teu amor Senhor E merecida vida De graça recebi Por Tua cruz Teu morte me livrou Trouxe-me a vida Eu estava condenado Mas agora pela cruz Eu fui reconciliado Eu fui reconciliado Pela cruz Me chamou Gentilmente Me atraiu e eu Sem palavras Me aproximo Quebrantado Me aproximo Quebrantado Por Teu amor Impressionante Impressionante É o Teu amor Me redimiu E me mostrou O quanto é fiel Impressionante Quebrantado Teu amor Me redimiu Me redimiu E me mostrou O quanto é fiel Pela cruz Pela cruz Me chamou Gentilmente Me atraiu E eu Sem palavras Me aproximo Quebrantado Por Teu amor Pela cruz Me chamou Gentilmente Me atraiu Gentilmente E eu Sem palavras Me aproximo Quebrantado Por Teu amor Pela cruz Me chamou Gentilmente Me atraiu E eu Sem palavras Me aproximo Me aproximo Quebrantado Por Teu amor Pela cruz 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 Te louvamos Te louvamos Te louvamos Te louvamos Pela Tua imenso amor O amor O único amor O amor Verdadeiro O amor que suporta tudo E que nos guia até a Tua cruz Que nos atrai gentilmente dia após dia Que não nos força a nada É o Teu amor, é o Teu amor, Senhor Pela cruz me chamou Gentilmente me atraiu e eu Sem palavras me aproximo Quebrantado por Teu amor Pela cruz me chamou Gentilmente me atraiu e eu Sem palavras me aproximo Quebrantado por Teu amor Pela cruz me chamou Obrigado, Deus Porque Tu é Deus atrás da Tua cruz Até Ti, Senhor Sem palavras me aproximo Quebrantado por Teu amor Glória ao Teu nome, Deus Glória ao Teu nome Os irmãos podem sentar por uns momentos Boa noite Boa noite Ah bom, poucos, mas bons ou não Mas eu venho aqui para falar com vocês De algo que nós fazemos sempre nas nossas reuniões E o Júnior ainda ao bocado pediu-me para Para levantar Para falar-se Para levantarmos a nossa oferta E eu estava ali a pensar um pouco E deixem-me só fazer um desabafo com vocês Não vou alongar, mas quero fazer um desabafo Nós hoje, se calhar Muitos de nós estamos aqui Uns não têm emprego Outros têm Mas se calhar até com condições precárias Muitas vezes E nós estamos a ouvir todos os dias na televisão A crise, a crise Cada vez está a pior Para ir a fora Não temos dinheiro Começamos a O nosso mês parece estar a ter 15 dias a mais Não é? Mas eu hoje vi uma notícia no Facebook Que me deixou Assim um bocado Motico revoltado E a notícia era um bocadinho Quem foi que publicou a notícia Mas vi-se uma imagem De centenas Não era dezenas Era centenas Não sei se alguns de vocês viram Centenas de cristãos Que foram queimados vivos Viu? E então vi-se os corpos todos Completamente carbonizados Deitados no chão Do lado fora Aquilo devia ser do lado fora Da casa de oração Então dizia que aqueles cristãos Tinham sido completamente queimados vivos Então estavam todos numa situação De deitado Aquilo deve ter sido conforme E hoje penso assim Epá, a gente queixa-se Porque não tem dinheiro Às vezes para o nosso carro Não tem dinheiro para a nossa Sei lá do que E está mal Está a morrer Queimada viva Por Jesus E quando eu penso assim Epá, realmente é complicado Claro que eu preciso de comer Claro que eu preciso De tudo isso Claro que eu preciso de dinheiro Para ostentar a minha vida Claro Isto não está em causa Mas ao entrar aqui dentro Ainda por cima hoje Quando entrei Estava aqui a preparar as coisas E estava a pensar nisso E estava-me a lembrar-se Num país como o nosso Termos liberdade Podermos desfrutar De um espaço destes A um dia de hoje Onde temos luz Onde temos Sabe-me Mas nós fomos a uma conferência Agora do desafio jovem Onde se juntou pessoal Que vem de todo lado E mais algum E a gente olha para aquilo Uma conferência Mas eu olho para a nossa casa E dá-nos um gozo incrível Porque as condições Que nós temos Aquilo que nós desfrutamos Por quê? Pela fidelidade De cada um de nós É algo simplesmente brilhante Termos ido a uma conferência Onde suposto Que tem uma relevância Incrível Ouçam Eu digo-vos isto No coração aberto Não tem as condições Que nós tínhamos aqui É verdade ou não é? Não tem as condições Que nós temos aqui Um espaço Como nós temos aqui Nós podemos estar Domingo a domingo Sabermos que chegamos aqui E temos uma porta aberta Podermos honrar Homens que têm separado A sua vida E mulheres que têm separado A sua vida Para dar deles a nós Trazer de Deus Aquilo que Deus tem para nós Por causa da nossa fidelidade Porque ainda Apesar de tudo Apesar de não termos emprego Apesar de se calhar Termos em condições Complicadíssimas Pá, Deus é fiel E sabem Não vos estou a dizer nada Que não viva na minha vida Não estou a falar de nada Que tenha ouvido falar de outros Estou a falar daquilo Que eu experimento na minha vida Estou a falar daquilo Que eu tenho vivido Poder chegar ao fim de mês E às vezes nem saber Que dinheiro tenho Porque a minha mulher É gestora de lá de casa Mas poder abrir o frigorífico E ter comida para comer Poder ter as minhas necessidades Supridas Eu digo assim Paulo, mas às vezes É tão complicado isso E é Mas é aí que a gente Experimenta a fé Não é? Nós vamos levantar A nossa oferta E sabe uma coisa Eu tenho um filho Com quatro anos E ele desafia-me De uma forma incrível Incrível Ele brinca Que é do Benfica A torta e direito Porque o pai é do Sporting Mas ele desafia-me em tudo E nós que somos pais Sabemos o que é Os nossos filhos desafiarem-nos E eu aprendi A desafiar Deus A partir do momento Em que tive um filho Eu disse assim Pera Pá, se ele é meu pai Porquê que eu não o vou desafiar? A gente às vezes vê um Deus Como aquele Deus Que é amor E que é tudo isso Claro que ele é Mas ele também com certeza Gosta que a gente o desafie E sabe uma coisa Eu comecei a desafiar Deus Eu comecei a gritar com Deus Eu comecei a espernear com Deus O meu filho faz isso comigo E não há vez nenhuma Que eu não quero o melhor para ele Por isso quando eu esperneio Quando eu digo Deus, olha pá Como é que é? Ele tem-me dado o melhor dele Amém? Desafiem Deus nesta noite Ok? Amém? Glorioso Salvador Divino Redentor Me prostrarei Diante de Ti Bendito Filho de Deus Formoso Rei Salvador Te adorarei E assim declararei És Rei dos céus Eterno Deus Exaltado para sempre Jesus Senhor Tu governas em toda a criação O Cordeiro exaltado É o Senhor Vamos ficar em pé nesta noite E vamos declarar E vamos declarar Que Ele é Rei dos céus Glorioso Salvador Divino Redentor Me prostrarei Me prostrarei Diante de Ti Bendito Filho de Deus Formoso Rei Formoso Rei salvador Te adorarei E assim declararei És Rei dos céus És Rei dos céus Eterno Deus Exaltado para sempre Jesus Senhor Tu governas em toda a criação O Cordeiro exaltado É o Senhor Todas as nações Se prostrarão E o Teu nome Para sempre Proclamarão Pelos séculos Tua glória Nos encherá E veremos Tua força E majestade Para sempre Deus A Tua força Em cada um de nós És Rei dos céus Eterno Deus Exaltado para sempre Jesus Senhor Tu governas em toda a criação O Cordeiro exaltado É o Senhor Todas as nações Se prostrarão E o Teu nome Para sempre Proclamarão Pelos séculos Tua glória Nos encherá E veremos Tua força E majestade És Rei dos céus Eterno Deus Exaltado para sempre Jesus Senhor Tu governas em toda a criação O Cordeiro exaltado É o Senhor Todas as nações Se prostrarão E o Teu nome Para sempre Proclamarão Pelos séculos Tua glória Nos encherá E veremos Tua força E majestade És exaltado Deus Sobre todas as coisas Em todo lugar Aleluia Obrigado Deus Porque Tu és Rei De todas as coisas Tu reinas Sobre todas as coisas Deus E Conforme já foi dito Aqui esta noite Nós reconhecemos Que Tu és Rei Que por Ti Foram criadas Bastou a Tua Palavra Para que todas as coisas Fossem formadas No céu e na Terra E enquanto O Paulo estava a falar Aqui Veio ao meu coração Provar e ver Que o Senhor é bom Amém Nós não queremos Só pensar nisto A nível financeiro É claro Nós confiamos Nas promessas de Deus Mas quando Deus diz Provar e ver Que o Senhor é bom Ele fala nisto Para tudo Eu neste momento Vejo provar e ver Que o Senhor é bom Porque Ele quer fazer Crescer Esta comunidade Ele quer trazer Pessoas novas À Sua presença Deus quer trazer Paixão Pelas vidas Que estão lá fora Estão perdidas Trazer paixão Aos nossos corações Eu tenho sentido Um desejo muito grande De falar de Deus Daquilo que Ele tem feito Daquilo que Ele é De quem é Deus Para mim Ele é o Rei de Glória Ele que merece Toda a honra Toda a glória Toda a louvor Tudo aquilo que eu tenho Um Deus belo e singular Único Uma coisa que é única É uma coisa que não há igual E o nosso Deus é único Amém Quem este Rei de Glória Belo e singular Quem este Rei tão santo A quem todos mais dobrará Jesus É o meu louvor Para sempre Para Ti Que estás sentado Num trono Glória Glória Para Ti Tu és o Rei Que salva Poderoso e cheio de amor Tu és o Rei Que deste O Teu sangue Vida em mim Tu és Jesus Tu és Jesus Jesus No trono Glória 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 Para Ti É o meu louvor Para sempre Para Ti Que estás sentado No trono Glória, glória para Ti Tu és o Rei que salva Poderoso e cheio de amor Tu és o Rei Tu és o Rei que deste Pelo Teu sangue vida em mim Declare este nome nesta noite Jesus, guardar-te de Deus Salvador e Rei Para Ti é o meu louvor para sempre Para Ti que estás sentado no trono Glória, glória para Ti Para Ti é o meu louvor para sempre Para Ti que estás sentado no trono Glória, glória para Ti Para Ti Para Ti, Senhor Jesus Para Ti A nossa adoração é para Ti Te adoramos, Senhor É verdade O nosso louvor Glória a Teu nós As nossas vidas, Pai Te adoramos O nosso tempo É tudo para Ti, Senhor Para dizer que nós Te adoramos Glória a Teu nós Te adoramos Te adoramos, Deus Te adoramos, Senhor Rendemos graças a Ti Meu Deus Levanta a Tua voz Te adoramos, Deus E canta ao Senhor Um cântico novo Está escrito na Palavra de Deus Cantai ao Senhor um cântico novo Por isso que a Tua voz Com o Teu coração Com a Tua mente Canta ao Senhor Receba a nossa adoração Receba, Deus Toda a honra Toda a glória Seja dada, Senhor Aleluia Tu és digno, Deus Tu és digno De receber a honra E a adoração Te adoramos Te adoramos Aleluia Te adoramos a Ti, Senhor Ao Rei justo Ao Rei salvador Te adoramos 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 já durará Já durarai Já durarai Já durarai Pai, nesta noite, muito obrigado Pelo tempo que podemos passar juntos Em liberdade, neste espaço Como já aqui foi mencionado Quando tantos cristãos em tanta parte do mundo Senhor, estão a ser perseguidos Estão a ser maltratados Estão a ser sacrificados com as suas vidas E nós tantas vezes não sabemos Apreciar este dom Fantástico que é a liberdade Que Tu nos dás Por isso Pai, nós Te agradecemos pela liberdade que temos Podermos estar juntos Podermos celebrar o Senhor Podermos cantar louvores Livremente Ciente Senhor de que ninguém nos fará mal Porque Tu estás connosco Que Tu nos ajudas E Tu nos tens dado esta oportunidade Ajuda-nos Senhor a ser homens e mulheres sábios A desfrutar e a poder usar esta liberdade Que nos é dada Com plena ousadia Com plena consciência Que este é um dom riquíssimo Que Tu nos dás Por esse Pai, em nome de Jesus Em nome de Jesus Nós oramos Para a honra E para a glória De Teu amado Filho Jesus Cristo Amém 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 Mas irmãozinhos Antes de nos sentarmos Vamos orar Vamos tirar um espaço Para continuar a orar Pela nossa irmã Joana Antunes Os irmãos sabem quem é a irmã Joana Sobretudo os mais antigos Os outros talvez não saibam Mas a nossa irmã Joana Continua Eu hoje não tive notícias Não sei se Está na mesma Está na mesma Portanto eu estive lá com ela De ontem Não é? Nos cuidados intensivos Ela está nos cuidados intensivos E tinha sido submetida Uma segunda intervenção cirúrgica E pronto A nossa irmã está muito mal Não é? Mas o facto de estar mal Não é? E o facto do diagnóstico médico Pronto Ser Ser negativo Isso não significa Não é? Que para Deus Não há essa possibilidade De reverter a situação Não é? Deus é um Deus de milagres Deus faz coisas fantásticas Não é? Então qualquer que seja a sua vontade E nós queremos Não é? Que ainda assim Nós devemos Crer e confiar em Deus Deus pode mudar a situação Correto? Olha eu conheço Eu conheço várias situações Na minha vida De pessoas de idade Que foram curadas Eu conheci um irmão Pronto A gente um dia tem que morrer É lógico A gente não fica aqui para sempre Não é? O Senhor promete curar Mas não promete nos dar Para a gente ficar aqui A fazer sementeira Para o tempo todo Não Mas olha Eu conheci um pastor Não sei se o pastor Henrique Ou o pastor Mariazinha Conheceu Foi um pastor folgado Que já morreu Claro que ia morrer Já morreu com 90 e tal anos Aos 70 e tal anos de idade Aos 70 e tal Teve Alzheimer E vocês sabem A Alzheimer é uma coisa complicada A Alzheimer não tem cura Não é? Pode ter controle aqui Medicação e tal Mas não tem cura E ele foi curado Com 73 ou 74 E só morreu aos 90 e tal anos de idade Não é? E não foi de Alzheimer Correto? Portanto Deus pode curar Eu e a minha mulher Uma vez fomos ao IPO Fomos ver o meu irmão Que tinha uns 72 anos de idade E tinha um cancro na cabeça Estava em fase terminal Fomos lá Oramos por ela Ela foi curada Passados uns dias Estava em casa Não é? Portanto Deus Olha Deus é o Senhor de todas as coisas Ele sabe tudo Então vamos Nesta noite Vamos continuar a crer Pela nossa irmã Joana Não é? Para que Deus Possa fazer aquilo que é A sua vontade sobre a sua vida Está bem irmãos? Eu vou pedir ao pastor Henrique Para fazer favor de orar Para a irmã Joana Aleluia Amém Nós vamos também orar Pela pastora Rosa Ela está de férias Mas não tem de estar Muito bem de saúde Então nós vamos também Cuida nas nossas orações Está bom? Sim Ela está com uma anemia A coisa não está fácil Mas acreditamos neste Deus Que ouvimos falar Amém? E Ele pode operar mesmo agora Amém? Glória ao Teu nome Jesus Pai querido Nesta noite Nós levantamos a nossa voz a Ti Para Te dizer que É tão bom estar neste lugar Senhor Deus nós podemos experimentar aqui A Tua paz O Teu amor A Tua segurança Senhor Como já foi dito Eu sei Senhor Que Tu cuidas sempre de nós Tu estás sempre connosco Senhor Tu prometeste Estás sempre connosco Deus e nesta noite Nós queremos orar especificamente Pela irmã Joana Senhor Tu conheces muito bem Senhor Tu sabes que Deus é alguém que Tem amado ao longo de todos estes anos E agora ela está enferma Senhor E na verdade os médicos Já não podem fazer muito mais por ela Mas Deus nós acreditamos Que Tu podes Senhor Tu tens todo o poder A Tua palavra diz Que todo o poder Te foi dado Dos céus Na terra E debaixo da terra Louvado seja o Teu nome Por isso nós oramos agora Senhor Para que Tu possas Na verdade Se é a Tua vontade Nós oramos Que Tu possas Intervir mesmo neste instante Ali Senhor No leite da Sua enfermidade Tu possas operar agora Senhor Naquele corpo enfermo Aquelas células Senhor Que estão afetadas Por esta doença Que possam neste momento Senhor Ser operadas Pelo Teu poder Pela Tua graça Deus pela Tua força Louvado seja o Teu nome Tu possas Na verdade Deus nós estamos orando Em nome de Jesus Tu possas Na verdade Deus Responder agora A nossa oração E encontrar ali A nossa irmã Naquele lugar E curá-la Operar Senhor Um milagre No Seu corpo De tal maneira Que todos nós Possamos ficar Uma vez mais Senhor Admirados Senhor Agradecidos Por aquilo que Tu Podes fazer Deus nós colocamos Nossa irmã Joana Nas Tuas mãos Neste instante Senhor A deixamos ao Teu cuidado Oramos também Pela pastora Rosa Senhor com este problema De anemia no Seu corpo Deus também pode Neste instante Neste momento Onde quer que ela se encontre Podes encontrá-la agora também Com o Teu poder Com a Tua graça sanadora Senhor é verdade Tu deste a Tua vida Da cruz do calvário Para nos salvar Mas também para nos curar Louvado seja o Teu nome Por isso agora mesmo Senhor estenda a Tua mão E opera também Na pastora Rosa Restaurando a Sua saúde Colocando de novo o Senhor Em forma saudável Em nome de Jesus Pai nós oramos E deixamos ao Teu cuidado Aquilo que Tu irás fazer Por estas queridas irmãs Pai em nome de Jesus Oramos em expectativa de fé Esperando o melhor da Tua parte Pai Em nome de Jesus Uma vez mais E para a Tua honra e glória Nós oramos Amém E todo o ponto de Deus Diga Amém Que assim seja Amém Amém irmãos Os irmãos Podem sentar-se Ok Glória a Deus Então muito boa noite a todos E é Muito bom estarmos aqui Nesta noite É verdade não é irmãos Glória a Deus Muitos irmãos estão de férias Nós sabemos isso Nós falhar uns já gozaram Outros não Mas Com certeza Olha Aqueles que estão a desfrutar Desfrutem bem É bem bom Tirar um tempo de férias Descansar E tudo isso Só não devemos tirar férias É de Deus Pai não irmãos De Deus é que nunca tiramos de férias Pai não Você também tira férias de comer Tira Você quando está de férias Não come Pai não Você diz Não eu vou dar férias Para o meu corpo Não vou comer Não vou abrir a boca Vai ficar com a boca fechada Não Pai não É quando a gente come mais Não é Então quem vai à praia E ouve lá aquele som assim Bolinhas Com creme Sem creme Maravilha Eu ponho-me logo de pé Com creme É realmente um espetáculo Meus irmãos Mas nesta noite Eu quero falar-vos Sobre um assunto Que eu penso ser De capital importância Que tem a ver com nós Conhecermos Deus E discernirmos a sua vontade Conhecer Deus E discernir a sua vontade Confesso Confesso que Numa sociedade Numa cultura Na sociedade e na cultura Muito materializada Não é Em que nós vivemos Com valores Profundamente materiais Mas também acreditamos Que Vamos vendo aqui e acolá Que as pessoas Estão cada vez mais A perder A sua confiança Nesse materialismo Que durante tantos anos Imperou Não é Na nossa cultura E não só na nossa Noutras sociedades Durante muitos anos As pessoas Aprenderam a confiar No seu dinheiro Nas suas posses Nos seus bens Isso lhes dava segurança Dava-lhes conforto Durante muitos anos Pensavam que tinham Os bancos sempre disponíveis Para estar ali Para lhes emprestar dinheiro E poder comprar o sofá Poder comprar o carro Poder comprar a bicicleta Poder fazer viagens Às Ilhas Seychelles E por aí fora E de repente Tudo ruiu Ruiu tudo Os ricos Ficaram pobres Os pobres Ficaram mais pobres Os que estavam Na classe média Vieram para mais pobres Aquilo que era o impensável Aconteceu E as pessoas De repente Perceberam que Afinal de contas Aquele materialismo Todos pelos quais Elas construíram A sua vida Afinal não era verdade De ainda hoje eu li Hoje e ontem Eu li Que centenas de milhares De portugueses Deixaram de colocar dinheiro Nos PPRs Que durante muitos anos Não é? Os economistas Os banqueiros Os bancários E tudo que estava relacionado Com o mundo financeiro Diziam assim PPRs é a solução Afinal de contas Também parece Anda tudo aflito Não é? Olha Porquê? Porque as pessoas Ficaram agora de repente Está tudo assim Perdido Olha O que vamos fazer? E ouvimos É verdade A bocado estava O nosso irmão Paulo Batista A dizer Todos os dias Somos Colocados Perante esta indústria Do medo Vocês sabem Apesar de tudo Também há gente Que enriquece Com o medo Dos outros Não é? Enriquece Com o medo Enriquece Olha Eu vou dar um exemplo Se os jornais Não puserem Coisas a respeito Do medo Também não vendem Olha Ontem fui enganado Eu vou-vos mostrar Isto aconteceu ontem Até mostrei A minha mulher Vinha assim De manhã Geralmente Os jornais da manhã Na televisão Costumam dar os títulos Da imprensa Não sei se vocês costumam ver Eu vejo sempre Então vinha Num jornal Que é o I Ontem Vinha assim Entrevista do professor Medina Carreira Ele diz Se em 2013 Portugal não crescer 3% Na sua economia Não conseguiremos Ultrapassar E entraremos Numa recessão profunda Entrevista E tal E eu E sepa Tem que ir comprar Entrevista Na minha carreira Gosto Eu gosto De ouvir Já gostava antes Fui ouvir E dirigi-me A A A Livraria A livraria E na livraria Estava assim Um 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 Assim Todos aqueles que lerem Jornal Aqui dentro Pagam jornal Então vocês estão a perceber E eu Digo assim Bem Vou comprar o mesmo jornal Nem sequer vou ver O que está lá dentro E cheguei ao pé do jornal E tinha metade Da capa Era a fotografia Do professor Medina Carreira Com este título E eu Tirei jornal Comprei jornal Vê para casa E depois andei à procura Da entrevista dele E não havia entrevista nenhuma Era uma frasezinha Que lá tinham posto Mas sabe porquê? Porque a indústria Do medo É vendável E comigo Conseguiram E culpa Até E diz comigo Com outros Vocês estão a entender Onde eu quero chegar A indústria do medo É vendável A indústria Vocês sabem Aquilo que fez Mais sensação Esta semana Foi esta questão Foi a entrevista Foi o discurso Do primeiro-ministro Passos Coelho Foi o Luizão Mais uma vez Um tipo do Benfica É o que dá dinheiro Ao pessoal Sério Se fosse um tipo De suporte Nem ninguém ligava Nem do Porto Ninguém ligava A isso Faz um cromo qualquer Mas pronto Foi o Luizão Um gás grande Deu uma peitaça No árbitro Aquilo vai dar para vender Durante um mês Dois meses Três meses Certo? Foi verdade Ou não foi verdade Não há Revista nenhuma Não há jornal Nenhum Não há nada Eu digo assim Mas tudo aquilo Que é sensacionalismo É o que vende No entanto Veja bem Portugal esta semana Houve uma investigação Científica Em termos de doença De Parkinson Parkinson E passou despercebido Que é uma coisa fantástica Uma coisa boa Ótima Não é? Uma coisa Do avanço De um cientista De uma equipa De cientistas portugueses Que deu um grande avanço Com aquilo que eles descobriram Para a doença de Parkinson Passou Porquê? Isso não é vendável Sim Exatamente É verdade E passa despercebido Porque a indústria do medo Instalou-se Não é só Na nossa sociedade Em todo lado Mas isto para vos dizer o quê? Para vos dizer Que nós vivemos Numa sociedade Muito marcada Pelos nossos Órgãos dos sentidos Correto Os nossos órgãos dos sentidos O que vemos O que ouvimos O que cheiramos O que apalpamos Certo? Tudo isso Nós crescemos Assim E depois De repente Falar em Deus Não faz muito sentido No meio disto tudo Onde é que fica Deus? No meio disto tudo Onde é que está Deus? Não é? No meio disto tudo Como é que é isto de Deus? E é sobre isso Que nós precisamos E eu queria falar-vos Nesta noite Sobre nós Conhecermos Deus E discernirmos A sua vontade Pastor Carlos Como é que eu Que estou desempregado? Como é que eu Que estou numa crise Tremenda Na família? Como é que eu Que estou Com uma doença O que quer que seja E tal Como é que eu posso Dissernir Deus? Porque Como é que Um empresário Como é que uma pessoa Na vida Pode ouvir Deus Nós vivemos também Num tempo De muitos ruídos De muitas vozes De muitas notícias De manhã Começamos a ouvir As notícias E vai pelo dia inteiro É Na internet Nós temos Podemos levar o computador Podemos ver Eu vejo muitas notícias Pelo computador É no Facebook Ao bocado Estava o Paulo A dizer É verdade Eu também vi A mesma notícia No Facebook Eu ainda tenho Twitter E por aí fora Portanto Vivemos numa sociedade Muito marcada Pela informação E a informação Apela muito Aos nossos órgãos De sentidos Os que vemos E por isso Aquelas coisas chocam O que ouvimos É muito importante E claro Depois Todo o resto Todo o resto Que nos cerca Então No meio disso tudo Deste ruído todo No meio destas vozes Todas No meio desta Informação toda A boa E a má Como é que nós Podemos dizer assim Olha Eu conheço Deus E eu sei E vou buscar A sua vontade É aí Nós precisamos De aprender E de entender Porque não é fácil Não é Não é fácil Numa cultura Massificada Ruidosa Com muitas vozes A falar Nós dizemos assim Peraí Eu tenho que escolher A voz certa Para eu poder ouvir Eu tenho que perceber Isto é o que Informação me dá Mas o que é que Deus diz? Não faz muito sentido Sabe Deus faz coisas Deixe-me pôr assim Deus faz coisas Improváveis Com pessoas Improváveis Eu repito Deus faz coisas Improváveis Com pessoas Improváveis A semana passada Eu recebi Estava aí a minha mulher Os dois na sala Eu recebi uma chamada No telemóvel E era um colega meu Que eu já não via Desde Angola Desde que nos despedimos Portanto Desde os nossos Dezessete anos Era o Artur Armida Ligou Artur Fizemos uma festa Encontramos no Facebook Ele pediu-me o meu Número de telefone Do meu telemóvel E ligou-me E ao fim de 30 Quase 40 anos 40 anos Que nós Não nos encontrávamos Ele disse-me assim É pá Carlos Sabes uma coisa pá És dos poucos amigos Que faltava encontrar pá Ou eu já tinha Perguntado por ti Porque nós éramos Mesmo muito amigos Eu já tinha Perguntado por ti Ou A e ou B É pá e disseram-me Que tu eras padre Disseram-me Que tu eras padre E sabes Eu disse assim Padre E o Carlitos É pá Mas É a última coisa Que eu esperaria De ouvir Era ser o Carlitos Padre Não devemos estar a falar Da mesma pessoa E eu disse Olha Não, não sou padre Sou pastor Eu disse Olha, é assim ao lado É na porta ao lado Certo? Não é bem Padre é pastor Mas é assim bem Não é mesmo A mesma porta Mas é ao lado Correto? E brinquei com a situação E ele disse É pá Carlitos Mas como é que tu Foste parar aí pá Explica-me Eu vejo aí no Facebook Pá Montes de gente Pá E escreve pá Ou tens para ir Pessoal a dar com pau Pá E eles gostam de ti Pá e tal Eu até tenho inveja Pá desse pessoal Não é assim Pá como é que é isso E tal, tal, tal E eu tive a explicar Mas eu pôs Ao explicar Como é que eu vou explicar A uma pessoa Porque ele explicou-me Como é que eu tinha vindo Parar a padre Que era improvável Porque aquilo que ele conhecia Aquilo que ele conhecia Da minha pessoa Não conjugava bem Com o ser padre Cá está a improbabilidade A pessoa Não O perfil O meu perfil Daquilo que ele conhecia Não dava bem para a padre E também não estava a ver bem Deus A escolher-me para ser padre E para fazer o que eu faço É verdade Deus escolhe pessoas improváveis Para fazer coisas Improváveis Para nós Claro Para ele não Mas para nós São Porque uma das coisas Que Deus faz Nesta sociedade Como nós a percebemos Marcada por estes valores É exatamente Ele faz aquilo Que é improvável E na realidade A fé E perceber Deus E ouvir Deus É nós trabalharmos Permanentemente Nos domínios Da improbabilidade Coisas improváveis Esta igreja No tempo que corre É improvável Ao bocado O Paulo estava a dizer E é verdade Vocês não imaginam Mas eu conheço Portugal de norte a sul Muito bem E estou a falar Das igrejas Esta é E não por eu ser o pastor Porque somos todos nós Tem a ver com todos nós Eu posso garantir-vos Que esta é seguramente Uma das melhores igrejas Mas eu posso garantir-vos Olha Eu posso Mas eu posso mesmo Garantir-vos Que é seguramente Uma das melhores igrejas Em Portugal E se vocês quiserem Fazer a experiência A gente tira um mês E eu levo-vos todos A ir aí Algumas capelinhas Por aí há E vocês até choram De susto Certo? Certo? De norte a sul É seguramente Porque Deus faz Coisas improváveis Com pessoas Improváveis Se nós não acreditarmos Na improbabilidade Das coisas de Deus Nós vamos ser Pessoas normais E no reino de Deus A normalidade É uma coisa mediocre Porque Deus nunca faz Nós vemos Toda a escritura Está cheia De narrativas De Deus De usar gente Improvável Para fazer coisas Improváveis Desde o início Está cheio disto Pessoas Pessoas Normais Ou até Anormais Não é assim? Cromos da bola Como a gente Costuma dizer E de bola também Não é? Está cheio de malucos Aqui Está cheio de gente Pá Avariada da cabeça E Deus Não é? Pegavam pessoas Assim Avariadas Da cabeça Para fazer coisas Fantásticas Certo? Ou o que é que vocês pensam? A gente quando está a falar em Abraão Ser o pai da fé Mas o Abraão Em determinada altura Pediu à mulher Para dizer Que era prima Entregou-a lá Ao rei Para dizer Que era prima Certo? Era a mesma coisa Que eu dizer A minha mulher Disse Olha Tu agora Vais lá Para o primeiro ministro E dizes Que é a minha prima E Outra cheira Portanto Isto não bate bem Não é? Tem a ver com o nosso caráter Etc Etc Mas Deus usa pessoas Deste calibre Deste género Para fazer coisas fantásticas Para lhe chamar Pai da fé E para fazer coisas E diz Que nós somos descendentes De Abraão Certo? E se fôssemos ver A história de Abraão Não foi só aqui Outras coisas Que ele falhou Não é? Nós só conhecemos As grandes proezas De Abraão Mas Abraão Teve outras coisas Que não foram assim tão E o Isaac E o Jacó Ganda vigarista Era um vigarista De primeira apanha Esses que andam aí Na cadeia Ao pé daqueles Estavam Olha Estavam feitos ao bife Podiam tirar o curso Com ele Mentiroso Vigarista Tudo Portanto E Deus faz coisas assim Com pessoas normais Faz coisas improváveis Porque é o que ele sabe fazer Então A questão é Nós Quando queremos conhecer Deus Devemos perceber Que ele faz conosco Aquilo que é improvável E devemos confiar em Deus Porque ele pode fazer E quer fazer coisas improváveis Não é? Quer fazer coisas improváveis Então vamos ver Nesta noite Alguma coisa importante Sobre isto Em primeiro lugar Nós vamos ler em Romanos No capítulo 8 Versículo 28 Romanos 8 Versículo 28 Glória a Deus Deus é bom Deus é bom irmãos Amém Romanos 8 Romanos 8 28 Estava aqui no sítio errado Diz assim a palavra de Deus Romanos 8 28 E sabemos que todas as coisas Contribuem juntamente Para o bem Daqueles que amam a Deus Daqueles que são chamados Por seu decreto Vamos ler todos E sabemos Aqui está uma coisa improvável Aqui diz que todas as coisas Na nossa vida Contribuem juntamente Ou seja elas em comum Em conjunto Contribuem para o bem Daqueles que amam a Deus Tudo Aquilo que é provável No nosso entendimento Nós separamos Aquilo que contribui Por exemplo Aumento de salário Contribui para o meu bem Mas perda de salário Contribui para o meu mal Olha por exemplo Deixa-me pôr assim Tem gente Alguns Por exemplo Um emprego Contribui para o bem Ou não contribui para o bem E a perda Para o mal Certo? Mas a Bíblia diz Que todas as coisas Contribuem conjuntamente Para o bem E agora? É uma coisa improvável Mas diz Diz Certo? Há coisas Há coisas que nos chocam Há coisas Que Como é que isto pode contribuir Para o meu bem? Como é que isto Em determinado momento Pode contribuir Para que isto aconteça? É verdade Há coisas Que nós não vemos Porque nós separamos No tipo No tipo de valores que temos Nós separamos assim Bem E mal O mal não contribui para nada E o bem contribui para tudo Mas na perspectiva do reino de Deus Tudo Contribui para o nosso bem Incluindo até o mal Tudo É? Em tudo Em todas as coisas Vocês estão vendo Tudo Diz Todas as coisas Diz assim Todas as coisas Contribuem juntamente Para o bem Daqueles que amam a Deus E daqueles que são chamados Por seu decreto Não explica mais nada Mas diz que tudo contribui E eu estou certo Se eu fosse perguntar aqui A qualquer um de vocês Vocês sabem Eu conheço gente Aqui na igreja Que por causa do mal Chegou até Cristo Eu fui um deles Por causa do mal Chegou até Cristo Se não fosse mal Eu não tinha chegado Sabiam isso? Eu se não fosse mal Eu se não fosse uma guerra civil Terrível Que existiu lá em Angola No meu caso pessoal Aquilo que eu passei E o que eu vivi Eu nunca tinha chegado Até Cristo No meu caso Estou a falar No meu caso pessoal Eu conheço gente aqui Eu tenho pessoas amigas Que por causa do mal Chegaram a Cristo Há gente aqui Que andou nas ruas Andou nas drogas Andou no álcool Por causa dessa vida Chegou a Cristo Ou não? Eu conheço gente Que por causa do mal Por causa da crise Por causa da dificuldade Por causa Quando chegaram a Cristo Eu conheço gente Que antigamente Andava empinada E por causa De uma situação Hoje terrível Baixaram a bola Quebraram Quebraram A mola E agora estão Moca baixa E iam ouvir melhor Certo Porque antigamente Estavam tão altos Tão elevados Que eles não ouviam ninguém E agora Por causa disso Eles ouvem melhor É verdade ou não é? Diga lá É a verdade ou não é? É a verdade Vocês sabem Muitas vezes Por causa de determinadas Situações negativas Se nós pudéssemos escolher Nós escolhíamos O bem e o mal Nós nunca escolheríamos O mal Mas Deus às vezes Deixa-nos ir pelo mal Porque ele sabe Que é a maneira De nós batermos Com a bola baixa E isso vai contribuir Para o nosso bem Ele vai dizer assim Deixa de estampar Deixa ir Tu vais bater Com o nariz no chão E tu depois Vais de voltar Com a boca abaixo Nós evitaríamos isso É verdade ou não é? Corrigimos coisas assim Na nossa vida Olha, eu há dias Estava a ouvir Um senhor na televisão Estava a dar Uma coisa Sobre as doenças Sobre as doenças Cardiovasculares Estava a ouvir Um senhor Que fumava No seu passado Fumava três maços De cigarro por dia Por dia Três maços de cigarro E claro Deu-lhe o treco Deu-lhe o treco Deu-lhe o treco E o indivíduo Foi para o hospital Quase a morrer Bem Ia morrendo mesmo E então Quando ele saiu de lá Quando ele saiu de lá O médico disse assim Você não pode Oh senhor Eu sei que Você não pode mais Você Você morre De certeza absoluta E ele mudou de vida Aqui está uma coisa mal Que obrigou uma pessoa A mudar de vida Ou seja Ele teve o treco Porque enquanto Ele não teve o treco Ele não mudou de vida Vocês estão a perceber O que eu quero dizer Há coisas que contribuem Há coisas más Se nós Nós Isto é muitas vezes É como os filhos Há filhos Há duas maneiras Há duas maneiras Às vezes Nós podermos ouvir as coisas Uma é dizer assim Olha isto Olha aqui E há aqueles Ok Pronto Não gostam Refilam Mas fazem Obedecem Mas há outros Que vão e fazem Há duas maneiras Há aqueles que realmente Refilam Mas obedecem Mas depois há aqueles Que vão e se estampam Há duas maneiras De aprendizagem Uma é mais dolorosa Que a outra Mas às vezes O mal Contribui para a nossa Aprendizagem Ou seja Quando nós Às vezes Fazemos coisas erradas Contribui para a nossa Aprendizagem E Para bem Nos princípios Que Deus estabeleceu Muitas vezes A maneira como Ele entende as coisas Não é Às vezes Ele Entende isso Que todas as coisas Contribuem para o nosso bem Ou seja Ele ao fim e ao cabo Está na retaguarda E ele está a perceber Tudo E está a deixar-nos Ir por ali Porque ele sabe Que aquilo No fim de tudo Nós vamos aprender E nós vamos corrigir coisas E nós vamos Ganhar Todas as coisas Contribuem para o nosso bem Não significa E não está a dizer Que todas as coisas Não é Que todas as coisas São do agrado de Deus Não Muitas vezes não são Do agrado de Deus Mas o que está a dizer É que todas as coisas Contribuem para o nosso bem Ou seja Nós muitas vezes Precisamos de perceber Ou é isso Precisamos de perceber Que até mesmo Quando estamos a passar Coisas Ou situações difíceis Na nossa vida Deus está na nossa retaguarda E Ele está a cuidar De cada pormenor dEle O que não é fácil Perceber isto Concordam comigo? Não é fácil Perceber esta situação Não é fácil Mas a Bíblia diz Sabemos Sabemos que todas as coisas Contribuem juntamente Para o bem Daqueles que amam a Deus Daqueles que são chamados Por seu decreto A Bíblia é clara Cada dia Cada dia Deus age Em todas as coisas Ele está no controle De todas as coisas Todas as coisas Ele está no controle Às vezes nós vemos as coisas Ao nosso redor Até mesmo No mundo em geral Uau Mas sabe Deus está no controle De tudo Ele sabe Para onde é que as coisas Estão a ir Ele sabe Tudo está no seu controle Não há nada Fora do seu controle Ele sabe Cada pormenor A respeito do futuro E podemos confiar nele Pode-nos parecer sombrio Pode-nos parecer cinzento Pode-nos parecer negro Mas eu posso lhe garantir Ele está no controle Perreto? Ele está no controle É claro Que muitas vezes Na nossa vida No nosso relacionamento Com Deus Há muitas coisas Que nos acontecem Que nos deixam Perplexos Que nos deixam Confusos Que nos deixam Com medo Que nos deixam Até com raiva E tristeza E às vezes Até nos deixam Na dúvida E colocamos assim As coisas Oh Deus Porquê que tu colocaste E permitiste isto Na minha vida? Onde é que tu estás aqui No meio disto tudo? Este é o tipo De pergunta Que ele já está habituado Todos os dias Neste mundo Há gente A fazer este tipo De pergunta Para ele E ele deixa andar Porque É normal É como aqueles pais Que os nossos filhos Quando nós proibimos Alguma coisa Eles ficam zangados E não entendem E nós queremos Mostrar ao filho Sei lá Dizer Olha isto não é bom Por isto Por esta razão Mas há alturas A nossa estrutura Emocional Por muito Que nós queiramos Por muitas explicações Que nos sejam dadas Nós não vamos entender Por exemplo Deixa-me dar assim Um exemplo Explicar A um adolescente Explicar A um adolescente Que aquele Que ele pensa Que é o melhor amigo Ou a melhor amiga Não é a companhia ideal Não é fácil Porque isso não se explica Com desenho Não se explica Com fórmula matemática Porque ele considera Na fase da adolescência Aquele é o melhor amigo Vai ser para toda a vida Ele é capaz De morrer por ele Mesmo que o tipo O outro Não preste para nada Seja até Uma má influência Dizer a um adolescente Que aquele é um mau amigo Você passa a ser O mau pai Você é um careta Mau pai Certo? Ele não vai entender Dizer aos nossos filhos Que não querem comer A sopa Na nossa casa Que a sopa do vizinho É pior Não vale a pena Porque a sopa do vizinho Mesmo que seja pior É sempre melhor Você pode fazer Às vezes Na nossa casa A minha mulher Às vezes Dizia assim O filho já reparaste A nossa filha Tudo o que a gente Compa aqui em casa Não presta Mas depois Se ela for comer Na casa do outro Aquilo que está Aqui em casa É melhor Nós somos assim O ser humano É assim Nós sempre Apreciamos Aquilo que os outros Têm Nós nunca Apreciamos O que temos Pode ser O que os outros Têm Até pode ser Inferior Repare bem Se você tiver Duas crianças A brincar Um tem um brinquedo Mais caro O outro tem Se calhar Uma boneca Rasca Rasca Sem perna E a outra Tem uma boneca De porcelana Não sei o que Mas a que tem A boneca De porcelana Se vira Sem perna Ela vai Lutar com a outra Porque ela Quer a sem perna Faz parte Faz parte De nós Da nossa natureza Sempre Sempre estamos Insatisfeitos E relacionarmos Com Deus Nesta base Muitas vezes É assim Nós Muitas vezes Estamos também Insatisfeitos Com Deus E perceber Na nossa Insatisfação Que Deus está aí É muito complicado Como é que Deus Pode estar aí Não devia estar Deus devia-me dar tudo Tal e qual Como é que o Pai Devia-me dar tudo Mas Deus não dá tudo Porque na relação Que Ele tem consigo Ele sabe Que há coisas Que Ele não nos pode dar tudo Porque senão Nós não vamos Crescer Não vamos Ir mais além Graças a Deus Que Deus Nunca me deu tudo Mas sempre me deu As coisas certas Nos momentos certos Isso Ele dá Na nossa relação Deus sempre age Em nosso favor Mas age sempre No momento certo Na hora certa Ele nunca age Por antecipação A pior coisa Que pode acontecer É nós darmos E este é um problema Na nossa sociedade Eu odia estava a ouvir Um psicólogo A dizer É que na nossa sociedade Os nossos filhos Têm tudo E por isso Eles estão sempre Insatisfeitos Estão sempre Insatisfeitos Estão sempre Para reclamar Por tudo Durante muitos anos Eles tiveram tudo Nós vivemos Numa sociedade Consumista Os miúdos Queriam uma consola Tinha consola Queriam um Um computador Tinha um computador Os pais fazem tudo Para dar tudo Para os filhos E isso gera Em nós Na nossa relação Com os outros Nós queremos tudo Depois eles vão Para o casamento Eles querem tudo Eles exigem tudo Do outro E se o outro Não lhes der tudo O que eles querem Eles vão sair Cheios de raiva E eu fiz Olha Eu há dias Com este meu colega Estávamos a conversar Ele estava-me a falar De um irmão Que só teve casado Quinze dias Certo? Eu estava-lhe a perguntar Para o irmão Opa Tu nem queres saber Olha Ele casou Ele casou E tal Ele está aí Não Só teve quinze dias Certo? Quinze dias Eu há dias Estava a conversar Com a minha mulher Conhecemos Ouvimos falar De alguém Que eu agora Não me recordo Casou num dia Dois dias Depois Divorciou-se A mulher Pediu-lhe o divórcio Eu não sei O que o homem Lhe mostrou Mas pronto Qualquer coisa Que deve ter assustado A rapariga Certo? Só pode ser Uma pessoa Cada um dia Depois Está divorciado Para o rapaz Ou qualquer coisa Que ela assustou De certeza absoluta E disse Epa Isto não é o que eu esperava Bima Desapareceu Foi o máximo E nós A questão é Muitas vezes Na nossa vida Cristã Nós Trazemos esta Insatisfação permanente Dentre nós No nosso relacionamento Com Deus Nós Estamos sempre A exigir de Deus Ouça bem Estamos sempre A exigir de Deus Aquilo Não é aquilo Que Ele não nos possa dar É aquilo que Ele Não nos quer dar Porque Ele sabe Que aquilo não é o melhor Para a nossa vida Então Ele Deixa-nos ir Deixa-nos fazer Muitas vezes A nossa vontade Né Porque Ele sabe Que nós Em determinada altura Do processo Nós vamos Crescer Deus Sempre sabe Ele sempre Cuida de nós Ele sempre nos guarda É verdade Ele sempre nos protege Mas Ele Às vezes age na nossa vida De uma maneira diferente Daquela que nós estamos Habituados Nós pais De uma maneira O nosso conceito O nosso conceito de proteção O nosso conceito de proteção É diferente do conceito de Deus O nosso conceito de proteção É nós vamos procurar Evitar que os nossos filhos Sofram Hoje em dia A sociedade procura Fazer com que As crianças Não sofram Não é? Meus irmãos Eu cresci Numa geração Ou eu andava De calçanito Na rua Lá em Angola Nem sandália Não é? Havia lá bichos Que a gente tinha Chamava-lhe a bitacaia Chamava-lhe a bitacaia Entrava nos dedos Eu tinha De vez em quando Aquilo A minha avó Tinha aquilo lá Com o alfinete Para tirar as bitacaias Desculpa Desculpa Sabe? Eu andava Eu ia Subia às árvores Subia às árvores Com os outros Não é? A gente brincava Com muitas coisas Com pressão de ar Para ir caçar passarinhos Andávamos de bicicleta À vontade A gente fazia Mil e uma coisas Hoje em dia Não é? Hoje em dia Para a criança Olha, a gente Nem se pode A beirar de uma criança Há dias Se deu uma experiência Eu estava no Leclerc E vi uma menina Pequenininha Estava a dirigir-se Para a escada rolante Pequenininha E eu digo assim Queres ver que a menina Vai Vai para a escada rolante E fiquei ali Eu estava ali Ao pé do balcão E fiquei E depois comecei-me assim A aproximar da menina E comecei a aproximar da menina De repente eu vejo um pai Parecia uma galinha Pensava que ele se calhar Era algum Algum pedófilo Algum abusador Qualquer coisa assim O que é que se passa? O que é que se passa? Não, não, desculpa Eu vi esta menina aqui assim Vir aqui assim Não, não, eu estou Eu estou a ver Eu estou a ver Pronto, ok Que toda a gente vive Com o espectro do medo Toda a gente Desconfia de toda a gente As crianças hoje Já não podem Já não podem Crescer livremente Porque o nosso sentido De proteção É tão grande Que lhe tiramos a proteção Tiramos o risco Vocês entendem? Tiramos o risco É vacina para aqui É vacina para lá É para no meu tempo Vacina 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 era para ir Quando eu ia para a tropa Vacina Não é? Tiramos o risco Crianças não têm risco Crianças hoje Nascem já têm computador Pimba Está lá Começa logo Tem Telemóvel Não há risco Nós educamos A nossa proteção hoje É De tal maneira Nós tiramos o risco Do crescimento De uma criança E Deus não Deus Conosco Expõe-nos ao risco Ele expõe-nos Deus A proteção de Deus Não é igual a que nos dá Aquela que nós pensamos Nós às vezes ficamos frustrados Com Deus Porque pensamos assim Epá Deus devia-me ter protegido Esta situação Mas Deus não age assim Ele não age como nós pais Queremos evitar Os nossos filhos Do sofrimento E durante tantos anos Quando eles estão Nós reduzimos sempre O sofrimento Sempre Estamos sempre a reduzir Não queremos que os nossos filhos sofram Mas eles mais tarde vão sofrer muito E não estão habituados a sofrer Eles não conhecem A palavra sacrifício Sabem? Eles não conhecem Eles Tudo o que eles conhecem É O O prazer A satisfação E claro E depois Divorciam-se Quinze dias depois Porque O único conceito Que eles têm De tudo O que fazem na vida É prazer Mas A relação Há momentos Que têm sacrifício Há momentos Que têm dor Há momentos Que têm abnegação Há momentos Que nós precisamos De abnegar Relativamente ao outro Há momentos Que nós precisamos Sentir frustrados A frustração Às vezes Também é importante Para o nosso crescimento E hoje Nas escolas Isso não existe Vai logo tirar O que é que se passa? Ai Cuidado O menino não pode chorar O que é que se passa aí? O menino não pode sentir frustrado Ai Cargo emocional Ai Que é isto? Ai Psicologicamente Ai Olha Há dias eu estava a ouvir Uma Uma Neuro Deixa-me dizer Um nome muito apomposo Neuropedopsiquiátrico Ela dizia assim Antigamente Ela dizia assim As crianças hiperativas Hoje são os antigamente Os mal educados Era assim Os mal educados De antigamente Hoje Qualquer menino Hiperativo Sim Sim Toma lá Um medicamento Ali Ela dizia Ela Eu ouvi na televisão Era uma Neuropedopsiquiátrico Ela dizia assim Os hiperativos Hoje são os antigamente Nós chamávamos Na nossa geração Os mal educados Claro Ela dizia assim Eu não estou a desvalorizar Nem estou a tirar A questão da hiperatividade Ela existe Mas não é tudo hiperativo Muitos são mal educados Mesmo Porque é fácil Hoje A sociedade Reduz Retira O risco E o desafio Das mudanças Sabe É muito mais fácil Dar metadona É um toxicodependente Do que Colocá-lo num centro Onde ele vai ter que sofrer E fazer a desintoxicação É muito mais fácil Para já Está-lhe o meio de trabalho Certo? Reduz-lhe Sabe porquê Que eles não querem ir Para os centros Fazer a desintoxicação? Porque sofrem Passam por aquele processo De sofrimento E a metadona Não A metadona É um viciado Correto É uma droga Mas com papel Tipo Reboçado Está sempre fixe Reduz Não lhe dá sofrimento E nós reduzimos Nós reduzimos Deus não Deus Ele expõe-nos Ouça bem Deus expõe-nos Ao sofrimento Deus expõe-nos Ao sofrimento E nós Põe estranhamos Não estranhamos Na nossa vida Como é que Deus Nos expõe ao sofrimento E depois Dizemos assim Não Eu não gosto de ir a esta igreja Eu quero mesmo ir a uma igreja Onde a gente Tenta para lá Teso E sai de lá Cheio de dinheiro Não é? Onde tem A gente Tenta para lá De ver A cinquenta pessoas E quando sair da igreja Sai com uma promessa E com a bênção Que é milionário Isto não é verdade Não é verdade Nós precisamos De entender Que no nosso relacionamento Com Deus Deus age em todas as coisas É verdade Ele está por trás de nós Mas mesmo por trás de nós Ele cuida de cada promenade Na nossa vida Mas eles Eles põem-nos Ao sofrimento Eles põem-nos Eles deixam A Bíblia está cheia De exemplos disso José Vocês sabem José Antes de ser quem foi Para onde é que ele passou Olha Ele foi rejeitado Pela família Ele foi vendido Como escravo Pelos irmãos Ele esteve numa prisão Ele passou Pelo sofrimento Foi ou não foi? Foi só pelo sofrimento João Batista Terminou com a cabeça Num prato O sofrimento Faz parte Muitas vezes Da nossa vida Deus deixa-nos Põe-nos E nós No nosso relacionamento Com Deus Nós queremos evitar isso Não é possível Isso produz frustração Porque nós Algures na nossa vida Algures Não precisamos esperar muito Nós vamos encontrar Sofrimento E Deus deixa-nos ir E nós Reduzimos isso Tudo Graças a Deus A sociedade hoje Procura fazer tudo isso Reduzir o sofrimento Mas não é possível Estamos a produzir Uma geração De gente Não é? Que vive Com a filosofia Do prazer Com o hedonismo Querem só as coisas boas As coisas agradáveis E por isso Estamos todos deprimidos Porque de repente Percebemos Que aquilo que nos dava conforto Que era o dinheiro Essa coisa Que era o consumo Poder Poder comprar o que eu quero Poder passar férias Poder ter prazer Poder gozar Poder comer Poder comprar carros Poder Deixou de existir E perguntamos Onde é que está Deus? Onde é que está o Deus que me deu? Onde é que está isto? E onde é que está Deus nisto? Onde é que está Deus? É aquilo Deus ele quer revelar-se A verdade Na nossa vida E Deus muitas vezes Revela-se na nossa vida Nas condições mais impróprias Nas condições mais incríveis Eu vou-vos contar Uma experiência aqui Eu posso-vos dizer isto Porque toda a gente conhece Eu tenho uma tia Que é cristã Aqui Que é a minha tia Nanda Fontes A Fernanda Fontes Vocês sabem Quem é a minha tia Não é? A minha tia Há muitos anos Ela desde Angola A minha tia Durante muitos anos Lá em Angola Ela foi Como eu Íamos às igrejas Porque temos pessoas de família Que são crentes E íamos ouvir o Evangelho Ela também A gente não ligava nenhum Não ligávamos nenhum E mesmo cá em Portugal Várias vezes convidámos a minha tia Ela nunca quis ir a minha igreja Um dia Não sei se vocês se recordam Há 12 anos atrás Aproximadamente Ou 11 12 anos Penso que foi 12 anos atrás 12 ou 13 Numa discoteca Que era a discoteca Luanda Morreram 7 pessoas Pisadas Lembram-se disso? E um Diz que morreu Era o meu primo O filho dela Era o Tó João Mais velho Morreu pisado Foi uma dor muito grande Para toda a família E para ela Que era mãe Incrível E sabe Nunca mais me vou esquecer Quando nós fomos para a Ábla Quando nós saímos da rua João Lís de Moura E fomos para a Ábla No primeiro dia Em que nós abrimos A nossa igreja na Ábla Convidámos a minha tia Para ir ao culto Eu convidei a minha tia Para ir ao culto E uma das pessoas Que estava a pregar Era o meu primo Paulo Cardoso Eu convidei para ir pregar E quando ele fez o convite A salvação A minha tia Vê a ofre Para receber Jesus Sabem? A dor Para algumas pessoas Deus muitas vezes Revela-se aí Na dor Revela-se Na dor Revela-se Está porquê? Porque nós muitas vezes Há pessoas Quando elas não passam pela dor Elas não ouvem ninguém Não ouvem ninguém Quando tudo está bem na sua vida Elas não ouvem ninguém Elas pensam que são donas do mundo Sai Vão para ali fora E então Deus às vezes Põe-nos à dor Para nós Ele põe-nos Ele sabe Que muitas vezes Temos que passar por aí Ele fez isso Até com o seu próprio filho Jesus passou pela dor Jesus passou pelo sofrimento Não é? Meus irmãos Os grandes Ouça bem Os grandes homens Os grandes líderes Muitas vezes Eles cresceram Através Passando Por sofrimento Não com facilidades Não há mais facilidades Não há caminhos de facilidade E Deus muitas vezes Revela-se Contrariamente à sociedade Que é Tudo Tudo fácil Sem dor Com prazer Aquele conceito Da felicidade O prazer O conforto O futuro garantido Meus irmãos Falhou Falhou Não há mais isso E Deus agora Se está a revelar Na nossa vida Como cristãos Perceber Que na realidade Ele quer falar connosco Ele trabalha A nossa vida Mesmo em situações Às vezes Que não são aquelas E como um bocado O Paulo estava a dizer E disse muito bem Em que há desemprego Em que há salários Em atraso Em que há pessoas Que estão em vias De perder o emprego Em que há redução De salários Sabe Tudo isso Desestabilizou muito A vida Eu conheço pessoas Da minha família Que desestabilizou inteiro Por inteiro O meu cunhado Teve que ir para Angola Trabalhar Arranjar emprego Lá Desestabilizou Tinha tudo Mas desestabilizou Inteiramente Porquê Porque construímos Nós construímos Um padrão de vida Baseado numa coisa Que tínhamos como certo E de repente Aquilo caiu E isso vai Muda tudo Outra vez Na nossa vida Porque foi assim Que a sociedade Ajustou as coisas Deus não faz assim Connosco Deus usa coisas Improváveis E gente Improvável Para se revelar A Ele mesmo E meus irmãos É interessante No livro de Romanos No capítulo 8 No versículo 9 E versículo 29 E vou terminar aqui Romanos 8 29 Diz assim O 28 Dizia que sabemos Que todas as coisas Contribuem juntamente Para o bem Daqueles que amam a Deus Daqueles que são chamados Por seu decreto E depois diz Porque os que Dantes conheceu Também os predestinou Para serem conformes A imagem do seu filho Afim de que ele seja O primogênito Entre muitos irmãos Interessante Eu quero realçar Esta expressão Os que Dantes conheceu Ou seja Com quem ele se relacionou Também os predestinou Para serem conformes Ou seja A imagem Tomarem a forma Do seu filho Ouça bem Ouça irmãos Ouça bem Olhe para mim O objetivo de Deus No nosso relacionamento Com Deus Não é dar-nos o bem-estar Nem nos dar o conforto O objetivo de Deus No nosso relacionamento Com Deus É tornar-nos Iguais ao seu filho A imagem dele Né Há pessoas que pensam Que quando se relacionam Com Deus É para elas terem Conforto e bem-estar Não há problema nenhum Com conforto e bem-estar Por favor Acho muito bem Que todos nós Precisamos de conforto E bem-estar Mas esse não é o alvo O alvo é nós Morrermos E sermos conforme A imagem Morrermos para nós próprios E sermos conforme A imagem De Jesus Cristo A mensagem do Evangelho Não é uma mensagem Que tenha como alvo O conforto e o bem-estar Porque senão Aqueles Como ele disse E eu vi muito bem Todos queimados Né Porque foram Foram grupos extremistas Fundamentalistas Islâmicos Foram lá igrejas E queimaram-nos Vivos Qual era o conforto? Qual é a segurança? Nenhuma A história Mostra-nos Nos dias de hoje No pleno século XXI No pleno século XXI Grande A maioria dos cristãos Em mundo No mundo Estão a sofrer Nós temos o privilégio De viver num país Em liberdade E devemos Neste sentido Garantir isso E desfrutar disso Graças a Deus Por isso Mas meus irmãos Lembrem-se sempre Não é o conforto Nem é a estabilidade Que é o objetivo Número um do Evangelho O objetivo Número um do Evangelho É você Ser conforme A imagem De Cristo No seu dia-a-dia No seu viver No seu relacionamento Quando nós temos Este alvo Nós seremos melhores pessoas Com certeza Certo? É verdade Às vezes exige Sacrifício Exige Desconforto Exige mudança De coisas Na nossa vida Não é? Às vezes passamos Por situações Terríveis Mas se nós Temos um relacionamento Com Deus Nós vamos conseguir Superar Porque Ele nos vai ajudar Ele está connosco Diz que Ele Acha na nossa vida Em cada momento E em cada circunstância Amém? Vamos ficar de pé E vamos terminar Com uma palavra de oração Glória a Deus À semana continuamos Vamos continuar a falar Sobre isto Glória a Deus Pai, no nome de Jesus Muito obrigado Porque é realmente Muito bom Podermos ouvir a Tua Palavra Poder perceber A maneira como Tu nos moldas A maneira como Tu trabalhas Connosco Tu te relacionas E às vezes Nem sempre Nós nos sentimos Confortáveis Nos sentimos Seguros Às vezes Em nossa vida Tu produzes coisas Que realmente Nos atormentam Que nos deixam Com medo Com raiva Mas Pai Sabemos que elas Ainda assim Elas contribuem Para o bem Comum de todos nós Elas Todas juntas Elas contribuem Para o nosso crescimento Nós às vezes Não conseguimos perceber isso Mas a Tua Palavra diz Que todas as coisas Contribuem Para o bem Daqueles que amam a Deus E que são chamadas Por seu decreto Por isso Nós te damos graças Mesmo por aquelas coisas Que nós não compreendemos Mesmo por aquelas coisas Que nós não entendemos Continuamos a confiar em Ti Continuamos Senhor Certos De que Tu estás a trabalhar Na nossa vida Que ainda nos bastidores Da nossa vida Naquilo que nós não vemos No nosso porão De casa Tu estás a trabalhar Tu estás a mexer Em cada área Da nossa vida Tu estás a trabalhar Estás a restaurar E por isso Pai Nós Te queremos agradecer Queremos continuar A confiar em Ti Mesmo naquelas coisas Que nós consideramos Que são negativas Nós queremos dar-te graças Senhor Porque Tu podes reverter Todas as coisas Para o nosso bem E vais fazê-lo De certeza absoluta Por isso nós Te louvamos Nós Te adoramos Nesta noite Em nome de Jesus Te agradecemos Amém Amém Deus abençoe a todos os irmãos Que Deus te abençoe a todos os irmãos Obrigado.